Ei, dona da razão, assim você me quebra, parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa, vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer, hoje eu tô aqui mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente, dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Mas não fico sem você, 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 você Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui mas amanhã pode ser diferente Eu não quero desistir da gente Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Mas não fico sem você, 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 você Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração